365 dias e alguns segundos Você apareceu e mudava o meu mundo E hoje estamos juntos pra comemorar Mas essa história hoje eu quero eternizar É com você que eu quero viver toda a vida Sei que você me ama, escute bem querida Eu tenho uma proposta e eu vou te falar Tenho muitos sonhos e planos com você E só falta um sim pra tudo acontecer Quero você pra ser minha mulher Pra ser a minha amada Pra ser a minha vida, a minha namorada Eu me sinto tão completo e tão feliz Quando estou contigo Quero te dar todo o meu amor Todo o meu carinho, toda a atenção Dei do meu jeitinho, já tentei esperar Já tentei, mas não consigo Meu amor, casa comigo 365 dias e alguns segundos Você apareceu e mudava o meu mundo E hoje estamos juntos pra comemorar Mas essa história hoje eu quero eternizar É com você que eu quero viver toda a vida Sei que você me ama, escute bem querida Eu tenho uma proposta e eu vou te falar Tenho muitos sonhos e planos com você E só falta um sim pra tudo acontecer Quero você pra ser minha mulher Pra ser a minha amada Pra ser a minha vida, a minha namorada Eu me sinto tão completo e tão feliz Quando estou contigo Quero te dar todo o meu amor Todo o meu carinho, toda a atenção Nem do meu jeitinho Já tentei que esperar Já tentei, mas não consigo Quero você pra ser minha mulher Pra ser a minha amada Pra ser a minha vida, a minha namorada Eu me sinto tão completo e tão feliz Quando estou contigo Quero te dar todo o meu amor Todo o meu carinho, toda a atenção Dei do meu jeitinho Eu já tentei de esperar Já tentei, mas não consigo Já tentei de esperar Já tentei, mas não consigo Meu amor, casa comigo